Hoje é dia de explodir a sua cabeça pra variar. Você com certeza conhece ou já ouviu falar da teoria da Pixar? Se por um acaso você não lembra dessa famosa teoria ou não assistiu o meu vídeo sobre ela, basicamente a teoria da Pixar é a ideia de que cada um dos filmes da Pixar existem no mesmo universo em uma linha do tempo gigante. Começando pelo filme O Bom Dinossauro e terminando lá em Monstros S.A. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou até mesmo aqui no e-card pra você assistir o meu vídeo completo sobre essa que é a melhor e maior teoria do cinema. Inclusive porque um dos principais diretores da Pixar, o Pete Docter, confirmou em vídeo que existe uma conexão entre Toy Story e Up Altas Aventuras. Cara, só não aceita quem não quer. Eu amo a teoria da Pixar justamente porque ela não tem fim. Ela nunca vai acabar. Só aumenta. E a graça, imaginários, não é tentar encontrar os erros, os furos da teoria da Pixar pra acabar com ela. A graça é o que eu faço aqui no canal, justamente encontrar os furos da teoria da Pixar e tentar arrumar, tentar encontrar um ponto de vista diferente pra poder fazê-la fazer sentido. Eu amo a teoria da Pixar. Eu sou o Imaginago e hoje eu vou falar aqui das conexões que Monstros S.A. tem com outros filmes da Pixar que vão explodir a sua cabeça. Então já pode clicar no gostei aqui nesse vídeo pra me ajudar pra caramba e pra eu saber que vocês querem mais teorias aqui no canal, tá bom? Me segue também lá no Instagram, arroba ImaginagoTV pra gente poder conversar sobre essa fumação de banana toda. Olha, dentro da teoria da Pixar, existem várias mini conexões. Vários filmes conectados um com o outro que não necessariamente levam a teoria da Pixar pra algum lugar. Não avançam com a grande história da teoria da Pixar. Pelo menos não que a gente saiba. Por exemplo, o youtuber britânico Simmons Gorman acredita que o Flecha de Ois Incríveis seja o pai da Molly, irmã do Andy. Segundo ele, além dela ser claramente parecida com o Flecha e as épocas dos dois filmes baterem talvez a mãe do Andy tenha tido dois maridos. Um era o pai do Andy e o outro era o pai da Molly. O pai do Andy o abandonou e o pai da Molly, o Flecha, morreu. Eu mesmo, Imaginago, acredito que o síndrome possa ser o pai da Darla, lá de Procurando Nemo. Antes dele morrer, ele teve uma filha com a dona do Instituto de Vida Marinha que nós vemos em Procurando Dory. Na verdade, eu não sei o que é pior. Você crescer com um pai psicopata ou crescer sem um pai psicopata e virar um psicopata. Enfim, essas mini conexões estão em todas as partes e podem fazer sentido ou não. Só depende da gente, só depende da nossa imaginação. Nem foi um trocadilho com Imaginago isso. Nada disso que eu falei aqui interfere exatamente na teoria da Pixar mas são conexões interessantes pra gente parar pra pensar Putz, realmente, o síndrome pode ser o pai da Darla. O Flecha pode ser o pai da Molly. E você já parou pra analisar o filme Monstros S.A.? É literalmente um filme que fala sobre conexões. Sobre as portas interdimensionais que conectam o universo dos monstros com outros universos. No caso, levando em conta a teoria da Pixar nós sabemos que esses outros universos, na verdade, são outros tempos. Ou seja, as portas do filme Monstros S.A. levam os monstros até o passado onde os seres humanos ainda existiam. Antes de tudo ser destruído no filme Wall-E. Isso tudo porque a energia humana é muito poderosa. Então, o mundo dos monstros, na verdade, é o nosso mundo pós-apocalíptico onde não existem mais seres humanos e quase não tem energia. Então, eles voltam no tempo através das portas que eles inventaram pra roubar a energia dos seres humanos do passado. No caso, eles entram de noite no quarto das criancinhas dão sustos nelas pra que elas sintam medo e gritem. Com isso, eles absorvem a energia poderosa do grito. E a primeira conexão clara que existe é que Monstros S.A. se aproveita do medo das crianças. Entendeu? Medo. Tá aí a conexão com divertida mente. A energia que sai dos gritos do sentimento medo de cada criança é o que gera energia para a cidade dos monstros. O medo que alimenta Monstrópolis. Só que no final do filme, a gente sabe que os monstros percebem que o riso é muito mais poderoso do que o grito. Pelo menos em questão de energia. Fazer uma criança rir gera 10 vezes mais energia do que fazer ela gritar. O grito vem do medo e o riso vem da alegria. Eu acredito que talvez o raiva seja ainda mais forte que a alegria. Porque ele pega fogo, né? Isso quer dizer alguma coisa. Mas mesmo sendo mais forte, talvez ele gere uma energia negativa que não seja tão bacana assim para os monstros. Enfim, pelo filme ter literalmente portas que conectam, várias pessoas criam teorias que conectam com outros filmes. Uma delas, a gente vê quando o Randall é derrotado e é lançado por uma porta que é desativada completamente. Ele vai parar num trailer de um lugar meio rural e toma uma surra. A questão é que esse trailer onde ele vai parar é o mesmo trailer que aparece em Vida de Inseto. E isso não é apenas um easter egg. Porque em Vida de Inseto, esse trailer está claramente mais desgastado. Ele está mais velho, comprovando que Vida de Inseto realmente se passa bem no futuro. Pouco depois de Wall-E acontecer e um pouquinho antes de Monstros S.A. surgir. E ainda tem o carro do Pizza Planet ali do lado, que é o carro que aparece em algum momento, pelo menos uma vez, em todos os filmes da Pixar. Inclusive no Viva, a Vida é uma Festa, ele está lá também. Enfim, está aí uma porta de Monstros S.A. que abre no período de Vida de Inseto. E outra conexão sensacional que existe nesse universo da Pixar é a conexão de Monstros S.A. com Toy Story. Pois é, para começar, é muito fácil a gente pensar que se todos os filmes da Pixar se passam no mesmo universo, então os monstros de Monstros S.A. assustam todas as crianças que existem na Pixar. Menos o Spot. Porque o Spot não tinha nem armário na época, né? Mas o Russell, de Up! Altas Aventuras, tinha um monstro que assustava ele quando era menor. O Miguel, de Viva, a Vida é uma Fiesta, também tinha um monstro. A Boo, o Andy, a Riley. Todas as crianças têm monstros. A maioria delas. Quer dizer, pelo menos já viram um monstro alguma vez na vida. Porque quando os monstros percebem que as crianças não têm mais medo de monstros, eles destroem a porta dessa criança completamente. Aparentemente, eles não têm muito controle sobre a época em que eles vão para trás. Só sabem que as portas já vão para o passado. Então, assim, se a criança não tem medo de monstro, ela não vai gritar. E se ela não vai gritar, o monstro não precisa entrar nessa porta mais. Aí eu fico imaginando as portas que com certeza foram destruídas. Até porque, até certo ponto, os monstros pensavam que as crianças eram tóxicas. Você imagina, a porta da Darla de Procurando Nemo com certeza foi destruída assim que ela nasceu, cara. Imagina um monstro que ia assustar ela. É ela que assusta o monstro. Eu fico na dúvida se a Darla é realmente uma criança ou é um monstro perdido do universo de Monstros S.A. Olha aí. Imagina o monstro do Cid. Coitado do monstro do Cid. Os monstros têm medo desse tipo de criança, né? Porque com certeza é uma criança que pode ir para cima deles. E aí você imagina o azar que vai ser do monstro que for assustar o Zezé de Os Incríveis 2. Quando ele ficar um pouquinho maior, imagina. O monstro entra para assustar o Zezé e a criança vira um demônio vermelho gigante e come o monstro. No filme Monstros S.A. inclusive, esse monstro aí de garras afiadas parece entrar no quarto do Cid para assustar uma garotinha. Tem exatamente o mesmo pôster que tem no quarto do Cid, mas parece que foi apenas mudado de lugar. Mas essa garotinha que esse monstro foi assustar não fica com medo dele e tenta encostar nele. Aí eles são obrigados até a destruir a porta dela. Olha, essa garotinha pode ser a irmã do Cid, que acostumada com a monstruosidade que é o irmão dela, nem se assustou com o monstro de verdade. Mas realmente, foi só um pôster. Todo mundo tem pôster. Não é tão certo assim. O Cid, inclusive, aparentemente já teve algumas aventuras em Monstros S.A. Tem uns quadrinhos lá do Monstros S.A. em que o Cid aparece lá, ou pelo menos uma criança muito parecida com ele, fazendo altas algazais no universo dos monstros. Mas o Andy de Toy Story tinha um monstro. E isso é praticamente comprovado, cara. Um, a porta do armário do Andy aparece em um vídeo promocional no site do filme Universidade dos Monstros. Pra você ver até onde esses caras vão na fumação de banana. Não sou só eu não. Enfim, Universidade dos Monstros faz parte do universo de Monstros S.A. Então a porta do armário do Andy aparece lá junto com as outras portas de Monstros S.A. Então ele tem um monstro. E ele é o Randall. Isso porque, literalmente, em Monstros S.A., a gente vê o Randall treinando a sua camuflagem com o papel de parede do quarto do Andy. Antes de entrar pra assustar ele no quarto dele. E somente o Andy tem o papel de parede azul com as nuvens brancas. Pera aí, será que o Randall era o meu monstro? E outra, no armário do Andy tem uma placa de aviso dizendo que ali podem ter salamandras. Em que tipo de lugar que ele vive que pode ter uma salamandra dentro do armário dele? Olha, o Randall parece demais uma salamandra gigante. Então essa placa seria a marca da evolução do Andy, do amadurecimento dele. Ele parou de temer o do Randall e colocou uma placa lá dizendo, ó, tem uma salamandra aqui, cuidado. Essa teoria é do youtuber Jonathan Carlin com uma exceção. Ele acha que o monstro das garras, na verdade, é o monstro do Sid. Eu acho que não faz sentido nenhum porque literalmente no filme diz que ele estava assustando uma garotinha naquele momento. Então eu acho que era a irmã do Sid. E eu não acho que o Sid tinha um monstro. Ele é um monstro, né? Outra teoria desse mesmo cara, o Jonathan Carlin, é que a Riley de Divertidamente também tinha um monstro. E a gente conhece esse monstro. Acreditem ou não, o monstro dela é o Bing Bong. Ah, mas o Bing Bong era uma vida imaginária dela. Ora, vamos refletir. No final de Monstros S.A., os monstros percebem que não é mais legal assustar as crianças. Que o riso gera muito mais energia que o grito, como eu falei no começo do vídeo. E aí os monstros mais engraçados e mais divertidos passam a entrar no quarto das crianças pra fazê-las rirem. O Bing Bong, se você reparar bem, parece um monstro mega divertido, cheio de coisas coloridas, que entrou no quarto da Riley pra absorver o riso dela. E ele fazia isso sempre até ela ter uma certa idade. Provavelmente tem uma idade limite pra fazer uma criança rir. E o riso dela talvez fique mais fraco a partir de certa idade. E além disso, na verdade, se a criança ficar um pouquinho mais velha, ela pode querer entrar no mundo dos monstros. E aí complica a vida dos monstros. Então o Bing Bong, pro procedimento padrão, teve que parar de ir no quarto da Riley e começar a entrar no quarto de outras crianças mais novas que ela. Sendo assim, amigos, ela pensou que aquele ser que vinha todo dia quando era pequena visitar ela, na verdade era só algo da cabeça dela, uma coisa que ela inventou quando era pequena. Ela pensou que ele fosse o seu amigo imaginário e acabou imaginando ele mesmo. Tem noção? Ela pensou que ele fosse de mentira e isso automaticamente fez ela imaginar ele. E ele virou de mentira mesmo, imaginário. Só que dessa vez um amigo imaginário de verdade. Eu juro que dá pra entender o que eu falei se você precisar de atenção e repetir 12 vezes esse trecho. Enfim, imaginários, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei aí embaixo pra você me ajudar pra caramba. E se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda segunda e quinta ao meio-dia. Você não vai perder. Só vai ter vídeo mais de top aqui. E se você não me segue no Instagram, tá perdendo seu tempo também. Me segue lá, arroba imaginagotv. E me manda uma sugestão de vídeo. O que você quer ver aqui no canal, tá bom? É isso. Eu sou o Imaginago. E até a próxima explosão de cabeça. 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 E até a próxima explosão de cabeça.